Você lembra daquela medida provisória que perdoava as multas dos planos de saúde? O assunto tinha sido colocado, você lembra, a gente noticiou aqui, meio de contrabando num texto sobre tributação de empresas brasileiras que atuam no exterior, a MP 627. Os artigos anistiavam os planos multados por descumprimento de contrato. É, a gente contou aqui que o relator da MP, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, do Rio de Janeiro, foi que inclui o assunto, gerou uma grande revolta entre os órgãos de defesa do consumidor. Mesmo assim, ela passou no Congresso, aprovada pelos colegas deputados e também pelos senadores. Pois é, e olha, os planos de saúde, olha só, já esfregavam as mãos pela liberação, mas olha, a animação durou pouco. O tema dependia da sanção presidencial e foi vetado ontem. Ufa, né? Porque era uma coisa que prejudicava o consumidor e favorecia as empresas. Mas o resto da MP 627, sobre os impostos a empresas no exterior, foi sancionado pela presidente Dilma e deve ser publicado hoje no Diário Oficial. E olha, é bom mesmo que essa anistia das multas não saia, porque o que não falta é plano de saúde dando problema. A Agência Nacional de Saúde Suplementar acaba de suspender a venda de 161 planos de 36 operadores. Isso por problemas no atendimento assegurados. A lista completa está no site da ANS, é o www.ans.gov.br.